Canal Brega Exclusivo Toma Que TBT gostoso de brinde chamar as amigas Que cê tá pra caralho ainda estrega A minha vida vou sentando no talento Ficando no movimento Sei que tu já tá gostando Vai botando tudo dentro Vai revolando já era com a menina Na minha piroga de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Olímpica do quarto da via zapada Vou te largar o caribão Cacete, caralho, cacete, caralho Vai botando tudo dentro Vai botando tudo dentro Vai botando Vai botando Vai botando Vai botando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pica de pica, de pica, de pica De pato na vato na vato na via zapada Vai botando tudo dentro Esse é o Mano Neto Pega a visão O terror de Recife 12 horas de prazer Quero ver se tu é brava Vai ser só pancada forte Na placa dessa sacada Diz-se que é profissional Que que eu sou muito fraco Hoje não tem pano não Até tu prova o contrário Porque eu sou da favela Verdadeiro dog malvado Toma Que TBT gostoso De brinde Chamas amiga Que cê tá pra caralho Ainda estrega A tua vida Vou sentando no talento Pitando no movimento Sei que tu já tá gostando Vai botando tudo dentro Vai botando tudo dentro Vai botando tudo dentro Esse é o Mano Neto Pega a visão O terror de Recife